Eu vivia uma vida malvida Eu só sei que o que eu quero é viver nesse amor Conheci ele, tudo que era triste Hoje em mim já não existe a alegria que chegou Vou lhe dizer, pra você ficar sabendo Não fique aí sofrendo Vem louvar nosso Senhor É Jesus, ele é no Salvador Hoje eu sou sacário vivo, venha conhecer o amor É Jesus, ele é no Salvador Hoje eu sou sacário vivo, sou morada do Senhor É Jesus, ele é no Salvador Hoje eu sou sacário vivo, venha conhecer o amor É Jesus, ele é no Salvador Hoje eu sou sacário vivo, sou morada do Senhor Eu vivia uma vida malvida Tinha medo e intriga, mas ele me resgatou pra ver Amor puro, sorriso, olhar sincero Eu só sei que o que eu quero é viver nesse amor Eu só sei que o que eu quero é viver nesse amor Conheci ele, tudo que era triste Hoje em mim já não existe a alegria que chegou Vou lhe dizer, pra você ficar sabendo Não fique aí sofrendo Vem louvar nosso Senhor É Jesus, ele é no Salvador Venha ser sacário vivo, venha conhecer o amor É Jesus, ele é no Salvador Hoje eu sou sacário vivo, sou morada do Senhor É Jesus, ele é no Salvador Venha ser sacário vivo, venha conhecer o amor É Jesus, ele é no Salvador Hoje eu sou sacário vivo, sou morada do Senhor Música